Fala galera, beleza pessoal? Já deixa o like no vídeo, se inscreve no nosso canal, beleza? Segue lá no Instagram, sami__fatal, se você quiser falar comigo, ou se você quiser comprar alguma continha no Detanque Brasil. Mano, o que a gente vai fazer aqui agora? Pegamos o pet do frango, velho, duas estrelas, e vamos ver se esse pet é bom, a gente precisa muito que ele seja bom, velho, porque... Porque ele é A, nossa, calma aí, 2.7, 4.0, 2.3, 2.9. Aqui é 2.5, 3.8, 2.3, e 2.9, aqui é 3.0. O problema vai ser o life, que é 23.4, e o daqui é 23.4 também, não, aqui é 22.1, beleza. Beleza, isso não é tão legal assim, mas, como essa defesa é 4.0, e o ataque é maior também, eu acho que vai ser útil a gente trocar. Vamos fazer o teste já. A gente tá com 302, 508 de FC. Por mais que perca um pouco de FC, pelo atributo que o... O atributo não, pela habilidade que o pet do frango dá, eu acho que ela vai ser mais útil que a germina. Caso não for, a gente troca depois de novo, beleza? Mas eu quero muito testar essa habilidade. A gente não pode esquecer que agora eu tô com 2, mas são 2 aqui, ó. Beleza, então a missãozinha que dá até o outro, mano, que a gente tem que fazer essa missão, a gente não pode perder ela, não. Restaurar, 2K, vamos lá, franguinho, restante, restante, comeda e comida, vamos lá. Nível 21, nosso pet, essa habilidade é aquela que a gente tava vendo, e tem essa daqui que ela também, ela segue, né? É o míssel, míssel, é míssel que fala batalhar. 312, 507, beleza, tamo com o pet do frango agora, e não perdemos atributo, cara. Inclusive, acho que aumentou um pouco de defesa, né? Caramba, olha só que engraçado. Não, tá errado isso aqui, por quê? O pet tá falando que é 2.7 de ataque e 4.0 de defesa. E aqui, ele tem mais ataque do que defesa. Eu não consegui compreender qual foi a lógica. Inclusive, vou até voltar o vídeo pra ver o atributo que tava aqui, da Germine, pra ver o do frango também, tá? Mas daqui a pouco a gente vai voltar ali pra ver. Outra coisa que a gente vai fazer, galera, atividade de troca. Troca de dano, aqui falta 1, aqui falta 2, mas aqui, ó. Vamos pegar mais um dano 6, tá? Trocamos aqui 5, 5 por um 6. Eu vou fazer o seguinte, velho. Lembra que a gente tava quase abrindo o orifício? Eu vou dar um pause, eu vou abrir o orifício e vou colocar no orifício. Mano, eu gastei os blocos, tudo que eu tinha na conta, mas eu acho que não vai conseguir o par. Não vai mesmo, velho. É muito difícil poupar o orifício 6, porque ela... Deixa eu ver aqui o chapéu. 78%, cara, é loucuro quanto que gasta pra poder abrir o orifício 6, tá? É, é, amigos. Mas eu vou remover esse aqui com cupom e vou colocar aqui, beleza? Vamos ver se é que a gente pega. 303,679, galera. Tá bom, tá indo bem, tá indo bem. Vou dar um pause ali que eu vou precisar ver qual que era o atributo daquele pet que a gente tava usando antes, tá? Já volto. Galera, o atributo que eu tinha visto lá do pet é quase a mesma coisa, então eu prefiro o frango por causa dessa habilidade aqui, ó. Que ela dá ponto de defesa e armadura, se não me engano, e aí evita buraco, né? Isso não é muito importante. E fazendo o BAzinho 5, porque eu não recuso o BA, né, mano? Então vamos lá. Pegar a nossa rara agora. Velho, eu tô fazendo alguma configuração aqui do light shot, mas ele não tá pegando print shot. Ele tira o print, mas ele não fica aquela área ali de seleção, né? Peguei batata, meu irmão. É batata, pô. BA é batata. Ó, super vento, tá valendo o cupom. Super armadura 4 não vale nada, não. É, nada demais. E é isso, já voltamos. Aproveitar e pegar a missãozinha aqui de tempo online, galera. Não é muita coisa não, mas já dá pra fazer alguma coisinha, eu espero. Ah, é essa aqui que vai ser chatinha, porque eu queria fazer, velho. Eu queria muito fazer aquela ali. CF completou, chapéu, FIA... PVP equilibrado, isso aqui é boa. Isso aqui já é bom, isso aqui a gente precisaria. Beleza. Já voltamos aí. Olha, mano, botei as amens que a gente tinha e deu metade, tá? Deu metade, velho. Tipo, ela dá um atributo bacana e dá um UFC monstruoso, cara, quando a gente upar ela, tá? O UFC é muito bom. Deu metade, foi até bom. A gente pode fazer mais ou mais. 400 examens deve upar. 450 examens a gente upa isso aqui. Galera, voltamos aqui, velho. Eu acho que o microfone deu uma melhorada, tá? Eu atualizei pro Windows 11, mudei alguns flashes aqui. Flashes não, drivers. E eu acho que deu resolvida. Deve estar um pouco baixinho. Não tão pouco, mas... Melhorou da referência como estava antes, tá? Vamos fazer um Evozinho aqui. O Paul Life, né, mano? Que é o que restou para nós. Nosso só troço. Estou muito rápido o quê, meu filho? Esse pack só não vai upar nem mais um nível, velho. Tá 64K, né? Vai faltar... Porra, faltar pouco essa carga que dá esperança. Aí, o Paul 2000, tá bom. 303, 845, beleza. O Life deu uma subida. Mano, aqui o nosso patch vai precisar de muita ração pra conseguir o pai. Então, ainda não vai valer a pena. Ainda. Daqui a pouco vai começar a valer a pena. O que a gente vai fazer aqui? Vamos pra composição. Quero ver se a gente consegue aumentar esses atributos, mano. Começar pela agilidade, velho. Beleza. Desgraçado, rapaz. Pô, não é possível, mano. Aqui não vai dar nada. Caramba, a porcentagem é alta, velho. 8.6. Meu Deus do céu, velho. Isso aqui daria um UFC grotesco, mano. Que merda, hein, velho. Sabia não. Já volto. Galera, voltamos aqui. Os moleque completaram a missãozinha da hora, velho. Essa missão que vai dar a cartinha pra gente upar. Essa missão aqui que vai dar mais um Super Dano 5. Mais algumas cartinhas legais. Inclusive, mais composição 70, que a gente precisa dessas composições. E tem essa aqui de 400 GBG. Deixa eu dar só uma olhada a mais. Pra ver se tem mais alguma coisa já completa. PVP ok. Tornil ok. Tempo online. Cara, tempo online ainda falta quase metade, né? Vai até 31, tá suave. Em sequencial a gente não fez. Ainda. Ok, beleza. No momento é só. Vamos... Tá bom. Cara, eu vou tentar a composição já. Antes da gente mudar as cartinhas. Cara, não é possível que essa composição não vai, velho. Aê, meu Deus. Eu acho que ainda foi sem símbolo, tá? Se eu não me engano, foi sem símbolo, velho. Beleza. Pelo menos uma composição ali, foi? 304. Mano, a composição sobe muito, velho. 10 atributos sobe muito. E a gente tá conseguindo falhar tudo, velho. Que isso. Aproveitar que essa cartinha tá aqui. A gente já abre essa e a outra que faltava. Se eu não me engano, tava quase faltando pouca coisa pra upar. É que não tem muita missão também pra upar elas. Então, tem que ser missões específicas, cara. 5.000, ou seja, eu já percebi 2.500 dela. E essa aqui falta... Mano, muita besteira pra upar. Essa já upamos. Essa aqui não vai upar. Essa aqui já upamos. Só vai faltar essa aqui pra gente upar, velho. Olha na CFC. 304.256. Beleza, velho. Por enquanto... Por enquanto é só... Deixa eu ver mais aqui. Eu quero só ver mais uma coisinha da atividade de troca. Troca de dano. Temos 2 barra 5. Se tirar mais um 3 barra 5, vai faltar 2. Tem uma missãozinha que vai dar... Ah... Calma aí, né? Vamos voltar aqui pra ver. 3 barra 6. Beleza. Tem essa missão aqui do GVG, ó. Que o nosso falou que vai completar amanhã. Dá 2 super dano 5. E a gente vai conseguir pegar o de... O dano 6, né, mano? Que é o que a gente precisa. Eu vou dar uma olhada no nosso patch. Mano, duas coisas que estão atrasadas. Esse patch tá vendo... Tem até a gente up isso aqui, ó. Nossa, velho. Ah, não. A gente vai ter que upar isso aqui. Nossa, a zâmia. Agora o nosso patch, ele tá bem atrasado, mano. Vamos já upar aqui. O da galera tá... Tá mais evoluído que o nosso, velho. 304.514. Upando a zâmia. Upando essa cartinha. E botando o dano 6. A gente pega um FC bacana, tá, velho? Já voltamos aí. Galera, o cartão de fogo. Eu vi que não tem missão nenhuma dela. Então eu preferi comprar aqui no leilão algumas. Pra gente já conseguir o par. Não vai adiantar. Não tem missão. Então não teria como par se não fosse pelo leilão, tá ligado? Vamos vir aqui. Falta pouca coisa, então tá suave. Tá, nível 39, cara. Deixa eu ver como é que tá o atributo dela. A atualização, eu acho que dá ainda pra melhorar, tá? Vou até dar uma brincadinha aqui na atualização. Olha só. Primeiro clique que eu dei. Cara, primeiro clique e talvez compense, tá, velho? Vamos fazer um cálculo rapidão? 7, 7 mais 6, 8 mais 7, 7 mais 7, 6. 2, 9, 8. 8, 3 mais 7, 3 mais 7, 1 mais 6, 9. 2, 9, 6. Cara, vai perder algumas coisas aqui, mas vai ganhar... Ah, velho, vamos trocar. Agora que eu... Nossa, 95 de ataque. 90 de ataque. Cara, ele pode vir um atributo melhor, tá? Do que tá aqui. Ele pode vir. Só não sei se vai, mas ele pode. Nossa UFC, 304, 759. É, deu 200 e pouquinho a mais. Tá bom. Já voltamos aí, galera. A nível de curiosidade, a gente que a gente esqueça, o Hall da Fama tá assim, ó. O bruxão, 284K. 2, 8, 7 ali, não sei como, talvez contra arma. E ele já tem a moeda mais 6, tá? Coisa que a gente não fez ainda, velho. As cartinhas deles estão bem mais upadas do que a gente. Inclusive, ele tem essa cartinha da... Nossa, essa principal do eletro, mano. A nossa eletro principal, deixa eu ver como é que tá. Se eu não me engano, tá nível 34. Ou talvez nem isso. Vamos ver aqui. 32. Meu Deus do céu, tá muito atrasado, velho. O bom é saber que, tipo assim, daqui a pouco a gente vai ter mais coisa pra upar do que eles, tá ligado? Eu vou colocar a carta do eletro, que tá uma atualização melhor que a deles. Deixa eu ver a diferença, ó. 304, 759. Não, perde bastante ainda, mas daqui a pouco, quando começar a compensar nível 36, nível 37, a gente vai dar um atributo a mais na conta, né? Se bem que essa atualização meu, do Rei Bugou, ela tá muito grande. Mas o problema é que o base do eletro, ele é muito mais alto. No nível 32, 10 níveis a menos, ele já tá muito forte, tá ligado? Então isso faz uma diferença. E aqui que era Mega, virou Coruja e depois voltou pra Mega Ruja. Tá com 322 com a arma do torneio, 323, né? O que também tá com a carta do eletro. Cara, talvez 35 já Compense tá usando, não sabia disso não, mas beleza, tá ok. E ele tá afundando 6, né, velho? E com o Amor Eterno mais 6 também. A gente ainda falta, acho que 2 Amor Eterno mais 4 pra conseguir botar o mais 6. Deixa eu ver se tem aquelas missões, ó. Essa aqui tá quase completando, vai ganhar 2 mais 3. E essa aqui, ela não dá Amor Eterno. Deixa eu ver... Se tem aquelas de GVG, se dá Amor Eterno. Aqui não dá Amor Eterno. A de PVP também não. A de torneio vai dar, mas não sei se a gente vai completar. Ah, se bem que vai dar dia 31, né? Então vai. Só que eu queria completar antes pro dia 31, né, mano? Mas tá de boa, já voltamos aí. Galera, voltamos aqui, mano. Completamos essa missão aqui. Deixa eu ver aqui, ó, da ativa. Chegou mais missão nova, tá? Chegou mais missão nova. Vai dar. Deixa eu ver o que eu tava querendo ver. Enfim, acho que também já completaram. Tem missão aqui. Olha só que legal o sequencial que a moleque fez, mano. Já fez 20pd e 20bd. Então, deu umas coisinhas bacanas aqui. Tempo online não. Vencer PV, torneio. Ok, ele tem que falta pouco. Tem essa daqui, ó, de falhar nível 5. Acho que não sei se já tava completado e a gente não coletou. Ou se foi o Wesley que coletou aqui também. Enfim, vamos pegar tudo aqui. Nossa, com certeza eu esqueci errado assim. Acabei de acordar, mano. Acabei de acordar, mano. Acabei de acordar, esse vídeo que eu tinha que fazer o vídeo postar 11,5, né? Então, acordei bem cedo. Tá, nossa, ganhou mais cartinha aqui do Leto da hora, até. Ganhou mais duas. Dois é o Leto da 4. Dois é o Leto da 3, beleza. Vamos vir aqui no nosso... Nossa Zamita. Beleza, opamos em 25, tá, mano? Agora a Zamita tá ficando boa. 305, 779, ok? Aqui, o Leto 33, quase 34. Daqui a pouco vai começar a ser útil esse Leto aqui. Daqui a pouco ainda. Esse aqui é 33, mano. Esse canhão, velho, esse canhão eu tenho quase certeza que vai ser a melhor arma. Tirando o Leto, vai ser a melhor arma pra usar. O atributo dele vai ser incrível, mano. Quase 100 de defesa já tem. Então, isso vai ajudar muito a gente futuramente, tá? As composições... Deixa eu ver aqui. Opa. Cara, a composição vai ter que ir agora, tá? Não tem jeito, cara. A composição vai ter que ir. Cadê o anelzinho? Cadê o anel que faltava? Ah, desligado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aê, uma foi. Ok. Essa aqui dá pra ter defesa. Meu, que sacrifício pra essa descomposição. Ih, cara. Tá louco. Tá doido, mano. Pelo menos uma foi, velho. 306k, vai. 306k de FC. A continha tá da hora. Estamos ficando bem ainda. Ainda falta colocar muito dano. A gente tem que ir só dois danos, seis. Deixa eu ver na troca aqui. Aqui ainda vai faltar um super dano pra gente colocar um seis, tá? Mas daí eu deixo pro outro vídeo. A gente tá ficando da hora. Não dá pra ver como eles estão com o FC sem... Sem a rara, porque eles não estão tirando a rara, tá? Senão eu comparava pra vocês verem. Mas o FC atual é isso e a gente tá top 2. Beleza? Tamo junto demais. Valeu, valeu, valeu. Fui.